Fala galera, tá difícil aqui essa comunicação na ilha, que morar numa ilha é complicado. Voltou a internet, a gente já vai encerrar aqui, a gente vai falar mais um pouquinho, vai contar um pouco pra vocês a novidades que a gente tem aí e vamos encerrar já já. Só fala aí se tá bom o áudio, se vocês estão conseguindo ver bem, porque o sinal da internet tá bem baixo aqui. Mas agora tá sol. Ah, agora abriu um solzão absurdo aqui. Já prendi meu cabelo porque tá calor. Essa ilha é muito louca aqui, tá muito quente, muito quente. Tanto que eu tô com uma roupa aqui arrumadinha e tal. Cara, a gente tem pouca roupa aqui, mas a gente tá com uma roupa mais, não, vamos colocar pra aparecer de regata, sem camisa. Dá pra perceber que a gente sempre nas fotos tá com a mesma roupa, né? As roupas, as fotos de bar, de restaurante assim, mais à noite com a galera, é sempre a mesma roupa. Esses dias até mandaram no Instagram perguntando, pô, mas vocês só usam a mesma roupa e tal, não sei o que. Lava, usa no dia seguinte, cara. Eu vou até gravar um vídeo pra não falar, galera, a gente usa a mesma roupa porque a gente viaja com pouca coisa. Não dá pra andar com muita coisa. Até porque agora a gente tem equipamento, né? Tem, pô, tem computador, tem câmera e a gente tá... E roupa é o de menos, né? Exatamente. Tipo, a gente joga fora roupa e tudo mais e aí, tipo, a gente usa até o final. Tipo, a gente tá com roupa furada e tal e a gente gosta tanto e pensa, ai, não vou jogar fora, vou usar mais um pouquinho. Ah, que isso, tem que ser o mínimo, o máximo que a gente puder do minimalismo ali, de usar pouco, né? Que essa foi a nossa proposta desde o início, a gente tá viajando com mochila só. É, no começo a gente veio com bastante coisa. E a gente achava que era pouco. É, a gente fez, tipo, lista de coisas e veio com muita coisa. Trouxe equipamento pra ter, sei lá, de acampamento, de não sei o que, varal. É, muita coisa. E aí, tipo, depois a gente foi percebendo, não, isso a gente não tá usando. Não, isso em tanto tempo de viagem a gente não usou. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu fui, tipo, cheia de tralha que a gente não usou e, tipo, foi a melhor coisa, né? Porque a gente tirou as coisas que a gente não precisava. Realmente não precisa de muito, principalmente pras pessoas que vão viajar por pouco tempo, assim, tipo, A melhor coisa é vir com pouca coisa, não ficar carregando. Porque aí você chega, que nem o meu pai perguntou e falou da mala de rodinha e tudo mais. É, trazer o mínimo possível porque você só vai ficar se importando com a sua mala. Só vai ficar, meu Deus, minha mala vai quebrar. Meu Deus, minha mala é grande. E eles jogam sua mala pra lá e pra cá, nos ferries e tal. Eles colocam num bolo, assim, gigante de mala e aí, tipo, vai tacando, vai tacando. Então, tipo, não tem cuidado nenhum. E aí, a galera, a gente ouve a galera reclamar, né? Porque, porra, achei que iam quebrar minha mala, porque tem que trocar de um barco pro outro. Galera, tem ilha que você chega e não tem pier. Então, você vem numa ferry, um barco grande, e eles vêm com um barquinho, um teu pequeno, te buscar. Você tem que trocar de barco em alto mar ali. E tem uma galera que não tá preparada pra isso, ou não sabe, ou não, sei lá, achou que as férias iam ser gente buscando de barquinho, sei lá. Não sei, a galera esperava uma coisa diferente. É, Tailândia, eles são bem desenvolvidos perto dos outros países do Sudeste Asiático, mas, às vezes, realmente não tem como. A ilha, né? Tipo, é uma ilha e você tem que chegar de barquinho. Maré baixa. Tem muita coisa que pode acontecer pra mudar. Espero que agora a Tita, agora... Pouca roupa anotada, olha só. É, só falar, a Jessi e Helena, você tinha pedido pra gente gravar esse ao vivo, a gente vai deixar gravado, sim. Mas, bom te ver aqui, eu lembro da sua mensagem, te respondi ontem, falando, ah, grava pra gente, deixa gravado, eu quero ver esse ao vivo depois. Tá gravado, vai estar gravado lá pra vocês assistirem depois também, quem tá chegando agora aí. Ah, mas é, o que que é que você ia falar? É, então, de tipo, de pouca roupa isso é o essencial, trazer chinelo, trazer... Se você for precisar de um tênis ou uma rasteirinha se você for sair num lugar mais bonitinho e tal, mas é assim, realmente, pouca coisa. Dois biquinis, uma blusinha de frio pras viagens, né, porque os lugares aqui, tipo, os aviões são muito gelados, muito gelados. As ferries são muito geladas. É, você vai passar mais frio dentro de casa do que fora. Você tá no maior calor e aí chega na 7-Eleven, que é, tipo, uma loja de conveniência aqui, você, tipo, toma aquele choque, assim, porque, tipo, é tão forte, tão forte que é muito chocante. Exatamente, é bem, então, tragam bastante coisa. Fala, ô Ian, cara, não sei se você saiu da última transmissão que a gente tava fazendo aqui agora, mas eu respondi, a gente respondeu aqui com o que que a gente trabalha. Foi uma parte bem longa da nossa live aqui, falando com quem a gente trabalha. Eu trabalho com fotografia aqui agora em Pipi e a Vicky tá trabalhando com os passeios, trazendo a galera, fazendo o roteiro e tudo mais. Então, de repente, quando acabar essa live aqui, você pode voltar lá, você pode voltar lá e dar uma olhadinha ali no que a gente falou sobre com o que a gente trabalha. E se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem, a gente vai gravar em vídeo também. Mas só pra você saber que você mandou de novo aqui com o que vocês trabalham e tal, a gente já falou isso aí. Mas dá uma olhadinha lá. Jéssica, não, a gente tá falando da Tailândia agora porque perguntaram de segurança na Tailândia, perguntaram o que trazer e tal, mas o que você queria saber de algum outro país, daqui da Ásia e tal? A gente já visitou a maioria dos países do Sudeste Asiático, o que tá faltando pra gente é a Vietnã, Camboja e as Filipinas. E a gente passou bastante tempo na maioria dos países, a gente passou um mês no Mianmar, a gente passou dois meses na Indonésia, 20 dias no Laos. 20 dias porque a gente teve que sair de lá, né? Sim. Mas a nossa ideia de viagem é viajar por um país pelo tempo máximo que o visto permite. Então, Mianmar é 28 dias, nós viajamos por 28 dias. E queria ter viajado por um ano. Sim, a Indonésia, eles te dão um mês de visto grátis e dois meses de visto se você pagar. Então, a gente viajou por dois meses na Indonésia. E a Tailândia é aquela beleza, né? A Tailândia é mãe, você chega, você tem três meses de graça, você pode ficar e tudo mais. Malásia também. Malásia, muita gente não visita, mas é um país muito gostoso, é um país bom, a comida é muito boa. Tá travando aí, Milene? Pô, que pena, velho. Tem muita violência aí. Não, Eliane, a gente também falou isso naquela última live que o Cancelogo, que o Instagram terminou agora. Será que é? A gente não sei se foi pra você, então. Porque quando você perguntou, você mesmo perguntou da violência, Eliane, e a gente falou, não, aqui não tem, das regras, né? Da polícia e tal. A gente falou que não, aqui não tem violência, pra gente é uma coisa que é muito distante, né? Pra gente ver, alguém falar que roubou, é distante que a gente deixa celular, câmera, a galera vai pra praia, deixa tudo lá e vai nadar sem medo. A gente tava até comentando que pra gente é... Dá um pouco de medo de voltar pra América do Sul, de voltar pro Brasil com a mesma ideia que a gente tem aqui, de deixar as coisas em cima da mesa, de deixar as coisas tranquilo. A Vitória comentou que a gente tá dormindo já há muito tempo, assim, sem trancar a porta, porque realmente por dentro não precisa trancar e às vezes nem tem como trancar em alguns lugares. E uma coisa muito engraçada é que depois que a gente passou por isso, eu fiquei, assim, chocada, assim, de ter algum país, alguma pessoa, algum lugar que ainda seja assim. Mas a gente tava sentado na frente do nosso hotel e aí chegou uns gringos, assim, normais, assim, uns gringos. E aí eles deram pro menino do restaurante, o homem do restaurante, né? Ele é... É um cara que trabalha lá. 50 e poucos anos, é um homem, chegou e pediu, você pode, por favor, guardar meu celular e minhas coisas, minha carteira e tudo mais na recepção, porque a gente vai nadar aqui na frente, tipo, na frente do hotel, que é na frente da praia. Aí ele, ok, tipo, e guardou na recepção. E aí depois a gente ficou, tipo, normal, pra gente é normal, o cara não quer deixar na areia e tudo mais. Aí o cara, ele é muito nosso amigo, a gente fica zoando com ele, ele falou, por quê? Deixa na areia. Por que que fica pedindo pra eu ficar guardando o celular dele? Tipo, eu posso guardar, óbvio, mas deixa na areia e aí na frente, não sei o quê. Aí a gente falou pra ele, né? A gente explicou pra ele. Tipo, deu um tapa na cara dele. Não, a gente não sabia de onde era o cara, né? Aí o cara voltou pra deixar mais alguma coisa e ele perguntou, de onde vocês são? Aí o cara falou, ah, somos da África do Sul. Aí a gente entendeu porquê a preocupação. É, a gente falou, tipo, você sabia que no Brasil, na África do Sul, em outros países que não são na Tailândia, até na Europa, óbvio, se você tá com o celular e as pessoas podem pegar, se você coloca o celular ali do lado, as pessoas roubam, coloca a carteira em cima da mesa e as pessoas roubam, você sabia disso? Aí ele, não. Aí ele ficou assustado, ele, não, não, por quê? Por que vai pegar as coisas dos outros? Exatamente, então, pros caras é muito distante isso, né? O cara ficou assustado quando a gente falou, cara, tem roubo sim, existe, isso é... Sabia que alguém, uma pessoa pode acontecer de pegada a outra, não é certo, mas acontece? E ele não entendia, né? Ele não conseguia entender. Ele ficou chocado. A gente teve que fazer gesto pra ele. Colocou o celular em cima da mesa e falou, ó, se nesses países você virar as costas e deixar o celular aqui, pode ser que alguém passe e pegue ele. Não, não é possível. Não, a gente falando, tipo, ah, andando, celular, celular, e aí roubando. Aí ele ficou, não, por quê? Aí ele perguntou, mas aí ele perguntou, né, Brasil, a gente é, acontece. Ali é África do Sul, acontece. Ali é Europa, a gente acontece, acontece em todos esses lugares. Acontece sim, é que aqui é muito louco essa coisa de... Os caras não são muito materialistas, né? A recepção dos lugares, praticamente todos os lugares aqui ficam abertos, assim, tipo, é tudo aberto. Os computadores, loja de mergulho. Loja de mergulho, você vai, abre a porta e já tá tudo aberto, tudo lá dentro. É, fica tranquilo. Tem câmera, óbvio, só por precaução, mas é outra realidade, realmente. Olha só quem chegou aqui. Agora chegou, chegou alguém aqui, tem um visitante aqui, muito legal. Olha só que beleza. Essa live tá muito boa, velho. Viva isso, chegou aqui, ó, vai, deita aí, vai, deita aí. Vai, entrou na minha bermuda agora, que beleza. Olha só ele aqui. Então. A gente tá sentado no chão, né? Então a gente não pode falar nada. Exatamente, tá no habitat dele. Vai lá, eita, tá batendo tudo aqui. Vai nele, vai nele. Mas é, mas a galera deixa realmente tudo aberto aqui e tal. E é assim, galera, não é porque é muito tranquilo que pode também fazer o que quer. Tem que tomar muito cuidado. Os tailandês, eles são muito tranquilos. São pessoas muito boas. Eles são muito honestos, muito honestos. Sim, mas... Sempre tem. Se você faz alguma coisa de errado aqui, você vai acabar levando bem feio. Porque, já vi gente arrumar briga por aqui e sair daqui, né? Porque os caras, estaiado, tá certo? Eles se juntam em 15 e já era. O que a gente não sabia, que acontece bastante aqui, é que polícia e tudo mais, eles sempre vão a favor dos tailandeses. Sempre. Tipo, o Bruno trabalhava num bar lá em Kotal. E aí, tipo, os gringos, eles iam os tailandeses lá, da gangue, fortinhos e tal. E aí tentavam arrumar briga. E aí, tipo, os meninos estavam dançando e os tailandeses começavam a bater. E aí, tipo, sempre que eu chamava a polícia, os tailandeses estavam secos. Porque gringo vai embora, não quer nem saber. Tipo, depois de três dias vai embora pra casa e não quer nem saber. E os tailandeses que estão aqui o tempo inteiro. Exatamente. Então, tomar muito cuidado com a menina que você mexe. Às vezes você tá tentando pegar uma menina, é mais agressiva. A menina é mulher do dono tailandês e aí você se pega. Ou ela é amiga, né? E os caras... E eles super protegem. Então, toma muito cuidado com as coisas que você fala. Não fala alto, porque os tailandeses nunca gritam, nunca gritam. Então, tipo, você tá bravo? Você vai conversar de igual pra igual. Não precisa gritar, não precisa fazer escândalo. Porque a rua inteira, a ilha inteira vai ficar te olhando. Porque isso nunca acontece. Exatamente. Exatamente. É bem difícil. Então, toma cuidado com as suas atitudes aqui. Por mais que é férias, é loucura, é muita festa. Toma cuidado pra não se meter muito com o tailandês. Mas a questão... Não tem violência. Não existe violência. Se você for... Se você não fizer o que... Não faça fora de casa o que você não faz aí. Principalmente. De errado, eu digo, né? Então, cara, fora isso, aqui é muito seguro. Como a Jessy respondeu aqui, é outra realidade. É isso mesmo. Outra realidade. Isso aí. A surpresa vai ser mais tarde. Sim, Jessy, a gente tá trabalhando com passeio e foto. Pode sim, manda uma mensagem pra gente que a gente fala com você. Dependendo de quando você vier, né? Agora é temporada baixa, a gente não vai estar por aqui. A gente já vai falar pra vocês aí. Mas a gente sabe do passeio, a gente sabe de copipi. E a gente pode te ajudar, te dar todas as informações. Não tem problema nenhum. Se você precisar, aí a gente vai te dar um suporte e tal. No que a gente puder também. Às vezes a gente demora um pouquinho pra responder, porque a gente tá trabalhando e tudo mais. É uma loucura. Mas a gente sempre tenta dar uma dica pra galera aí e tal. E é isso, né? Agora a gente tá nos nossos últimos dias aqui em Pipi. A gente... Deixa eu só dar uma boa pra galera aqui, beleza. Tem bastante gente chegando agora. Agora a gente tá nos nossos últimos dias aqui em Pipi praticamente. Tá chegando temporada baixa. E a nossa viagem tá mudando bastante daqui pra frente. Perguntaram lá no começo qual é o planejamento de vocês, qual é a surpresa do Sistema e tal. A gente não vai passar toda a surpresa agora. É, a Vanini tá perguntando já qual é a surpresa e tudo mais. A gente vai contar uma metade da metade da metade da surpresa e vai deixar no suspense até acontecer. E mais pra frente a gente fala um pouco mais. Mas a nossa viagem tá mudando então. A gente tá mudando de continente. A gente tá mudando totalmente o estilo de viagem. Porque agora vai ter que ser um pouco mais rápido. Não vai dar pra ficar aquela coisa de morar e ficar muito tempo no lugar. Beleza, velho? Tranquilão? Tranquilinho. É... O Marcial que trabalha aqui com o trekking. Então tem bastante brasileiro morando aqui. Então a galera passa. Agora já tá mais tarde, né? Mas tá mudando bastante pra gente aí. Então... A gente tá indo agora... A nossa novidade é que a gente vai mudar totalmente de continente. A gente tá indo pra Europa agora. Exatamente. Mais ou menos. E a gente vai mudar totalmente. A gente vai... Tem muitas surpresas pela frente ainda. Tem bastante coisa legal aí pra acontecer agora. É, a gente tá empolgado. A gente tá pesquisando. A gente tá lendo. O Bruno já tá tentando aprender algumas... Algumas línguas diferentes. Algumas línguas que a gente vai estar em países diferentes por lá. Oi, Mundo Afora. Ah, Mundo Afora. A galera entrou aí. Opa, beleza. Manda mensagem pra gente sim que a gente vai te ajudar. A gente tem bastante informação. E a gente adora ver as pessoas falando. Tipo, ah, eu fui na Mamita, que é aqui. Eu fui na Mamita e adorei a comida. Eu fui não sei o quê. E tipo, é muito legal. É muito gostoso isso. Porque a gente dá dica pras pessoas como se fossem nossos melhores amigos vindo pra cá. Exatamente. E eu espero que muitos amigos venham mesmo. Fala, Leandro. Beleza? O cara entrou aqui na nossa live também. Então, galera. Pra continuar. A gente tá indo agora pra Europa. Então, início de junho. A gente já vai estar na Europa. A gente tá vendo agora que dia que a gente sai aqui de Pipi. Porque a gente... Isso a gente pode falar agora os próximos... Pra esse mês de maio. A gente tá vendo se a gente vai pra algum outro país aqui de Sudeste Asiático ainda. Nós teríamos aí mais ou menos uns 10, 15 dias pra conhecer um país aqui pelo Sudeste Asiático. E a gente pensou em Vietnã ou Filipinas. Só que a gente acha que... Ou Cambógena. Só que a gente acha que o nosso tipo de viagem, tá? A gente acha que é pouco ter esse tempo viajando. E a gente ia gastar uma grana pra conhecer um... Pra pagar um visto. Pra conhecer um país por pouco tempo e tudo mais. Então, a gente tá pensando, de repente... Porque a gente vai pra Europa. A gente vai ficar um tempo fora daqui. E a gente vai começar a gastar em euro. Não em bar. É totalmente diferente, né? Exatamente. Muda bastante a moeda aí. E a nossa ideia é voltar pra cá. A gente já vai adiantar isso. A nossa ideia é voltar pra cá, de repente, no fim do ano. Porque tem muita gente aí querendo fazer as fotos. A gente gosta muito daqui também. E essa época do ano é muito boa pra estar de volta aqui na Ásia. Calma, a gente vai voltar. Não, calma. Calma, Vanini. Calma, calma. A gente quer muito voltar. E a gente já tá planejando. Já tá conversando com o Maturkipi, com a agência e tudo mais. E a gente tá super planejando voltar pra cá. Porque a gente já gostou muito do estilo de vida. A gente já gostou muito de tirar foto, conversar com as pessoas. E do pequeno Brasil que se tornou aqui em Copipi. Exatamente. Então, o nosso plano... As caras estão vendo a cara... Olá! Minha, ó. Essa aqui é a burmesa mais legal que tem aqui no Mamita. Minha, ó. 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 Ok, ok, ok. Aí ela vai abrir e de repente a gente pode até sentar lá dentro agora. Ela é a pessoa mais gente boa do mundo, galera. Ela atende a gente muito bem aqui. A gente sempre vem comer. Mas só pra... Essa live tá muito louca, né? A gente não consegue manter um lugar... Deixa eu falar. Deixa eu perguntar pra ela. Minha. Você está aqui? Ok, só um pouquinho. Então, a gente tá indo agora pra Europa. E a gente vai conhecer alguns países que a gente não visitou ainda na Europa. A gente, como vocês sabem, a maioria de vocês deve saber. A gente trabalhou em navio. Acho que muita gente que é nova agora chegando no blog não sabe. Mas a gente trabalhou em navio. E com o navio nós conhecemos a maioria dos países que estão banhados pelo mar. Ali, mar Mediterrâneo, mar Negro e tal. E agora a gente quer conhecer os países mais ali do leste europeu e tudo mais. Então, essa é uma novidade aí pra gente. Então, você já pode mandar aí pra galera que tá indo pra Europa. Ou pra quem quer conhecer a Europa. Manda pros amigos de vocês aí. Ah, esse casal vai tá por lá. Porque isso ajuda bastante a gente. E ajuda também a galera que tá indo pra lá. Que quer dica e tal. Mais pra frente... Eles estão abrindo o restaurante aqui. Mais pra frente, ó. Colocaria pra fazer um mexendo lá mamita. Lá mamita. Beleza. Mais pra frente a gente vai falar pra vocês qual o primeiro destino aí na Europa. Então, vocês assistem. Tchau. É uma coisa muito, muito diferente. É uma novidade muito boa. Então, volta em novembro. A minha viagem em novembro. Ai, calma. A gente já fala sobre a volta pra pipi. Então, a gente tá indo agora pra Europa. Menos de um mês a gente já vai tá na Europa. Daqui a pouco a gente fala qual o primeiro destino. Mas é isso. A gente tá pretendendo passar por alguns países ali e tal. Que a gente não conhece ainda. E aí, também, países que são conhecidos. A gente vai pra França. Pretende ir pra Alemanha. Pra Portugal. Pra Portugal. A gente pretende passar nesse país que a gente também já conhece. Portugal e tal. Mas a gente vai dar uma passada lá também. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai viajar pela Europa ainda. Mas a gente imagina que seja um período longo. Porque tem umas coisas bem legais acontecendo pra gente agora. E a gente queria compartilhar isso com vocês. A galera que vai chegar mais tarde aí. Vai ver a live que tá tarde no Brasil. Vai saber também. A gente tá indo pra Europa. Então, essa era a maior novidade que a gente queria contar agora. E mais pra frente, a gente tem uma outra novidade que vocês vão curtir muito. Vocês vão curtir bastante. A gente já contou pra algumas pessoas. Tem uma galera que tá mandando aqui. Tipo, a galera que tá acompanhando a gente. Tá mandando. É, eu sei. Ah, vocês vão pra esse lugar primeiro e tal. Porque a gente comentou com a galera que a gente conheceu aqui em Pipi. Mili, fique quieta, por favor. Não conte pra ninguém. Não conta pra ninguém, Mili. Então, a galera tá sempre acompanhando e falando. Ah, beleza. Que legal. Como é que tá a preparação pra que vocês estão indo lá e tal. Então, a gente já conta pra vocês em breve. Sobre voltar pra Tailândia. Cadê aquelas... Sobre voltar pra Tailândia, galera. A gente tá pensando no final do ano. A gente não sabe ainda quando. Eu vi agora que a Jess mandou perguntando de novembro. Então, a gente não sabe ainda se a gente vai estar aqui em novembro ou não. É, muito provavelmente que não. Provavelmente não. Porque a gente... Bom, a Europa a gente não sabe como vai ser ainda. Tem outras... Tem muita coisa acontecendo pra gente. Então... A gente não sabe ainda. Mas é, agora a gente tá indo pra Europa. Manda então pra galera que tiver que se curtirem. Se tiverem de amigo aí. Se tiverem indo pra Europa. Quiserem dica e tal. Manda pra gente aí. Manda. Fala, esse casal é muito legal. A gente ama eles. Tão indo pra Europa. A gente vai dar várias dicas. A gente tá pensando em mais coisas. E a gente quer dicas também. Porque a gente conhece a Europa. Mas a gente vai tentar ir pra lugares que a gente nunca foi antes. Exatamente. Não é porque a gente tá viajando aqui e dá dica pra vocês. Que vocês também não podem dar dica pra gente. A gente tá indo pra Europa agora. Até mesmo, sei lá. Se vocês conhecerem alguém... É... Que mora lá e fala... Pô, esse casal tá indo pra ir. A gente adoraria dormir na casa de amigos. Couchsurfing. A gente adora dormir na casa das pessoas que moram. Primeiro que é legal conhecer gente nova. E a gente conhece a cidade de uma forma diferente do que é o turista, né? E depois que a gente economiza uma grana também, né? Porque esse é o nosso estilo de viagem. É economizar com o máximo que a gente puder. E como transporte e acomodação são os maiores gastos que a gente tem numa viagem... E a gente não pode sair andando por aí. A gente economiza com hospedagem pelo menos. A gente economiza com hospedagem e faz novos amigos. Então a gente tá esperando bastante disso da Europa. Se vocês puderem mandar dicas, galera, por favor, mandem dicas que a gente vai anotar tudinho. Os países do leste europeu ali, o que vocês gostam. E, pô, até mesmo Holanda, França, Alemanha, Suíça, todos esses países a gente tá pretendendo passar. É isso aí, é isso. Conhece alguém? Ah, esse casal tá indo pra aí, recebam eles aí e tal. Mas é isso aí, peraí. Tem uma outra... Não, não sei se eu vou entrar. Legal. Olha só, beleza. Com certeza, a gente vai... Mas a Vanini, você não vem em janeiro? Pelo que eu vi que você falou, era em janeiro, né? Em janeiro a gente muito provavelmente vai estar aqui. Então a gente vai se conhecer. Olha só o Tom aí, beleza, Tom? O cara do Rio lá. A gente trabalhou nas Olimpíadas do Rio juntos lá no Santa Tereza, né, velho? Acompanha a gente aqui. Bom saber que você tá aí, brother. É isso. Que bom, que bom que vocês vão continuar amando a gente mesmo, a gente indo pra Europa, né? Pô, na Proa da Vida não é só pipi, né? A gente quer viajar o mundo. A gente não fala que é uma volta ao mundo, mesmo que a gente esteja viajando por muito tempo e tal. Porque hoje em dia esse termo volta ao mundo tem uma coisa muito de, ah, pisar. De repente tem que passar por três, quatro países, mas você deu uma volta ao mundo. Foi do Brasil ao Brasil, voltando ali pelo Chile. Então tem uma coisa, a gente não fala que é volta ao mundo, mas é uma viagem ao mundo. Vamos falar assim, a gente tá viajando sem ano. A gente foi Brasil, Ásia, e depois Europa. Depois a gente pode voltar, de repente, pra América ou voltar pra cá, pra Ásia, que é a ideia, né? Então é isso aí. Valeu, parabéns pelas fotos. Brigadão aí, valeu, Tom. Que bom que vocês gostam das fotos aí. A gente tenta sempre... Não consegue postar tudo que a gente tira de foto, né? Tem umas fotos muito legais que estão travadas ali na GF One, editadas e tudo mais. A gente não consegue postar porque realmente não dá tempo de parar. A gente não quer postar de qualquer jeito também. O problema é esse. A gente é muito detalhista, muito perfeccionista. Nunca tá perfeito, assim. Então a gente vai tentar sempre fazer o máximo e perder muito tempo pra ficar tudo bonitinho. Então é isso que é complicado. É difícil pra gente nesse sentido. Sim, tá. E aí, galera, a gente pra fechar... Peraí que a galera tá começando a aparecer grupo de mensagem aqui. Já a galera tá acordando aqui em pipi. A gente queria saber se vocês têm alguma dúvida agora pra gente já encerrar, assim, já começar a encerrar a live. Porque tá ficando bem tarde pra vocês aí no Brasil, legal. Eu morei na Alemanha, tenho contatos. Aê! Beleza, Gerson. A gente vai esperar, assim. A gente tem uns amigos legais na Alemanha também. Mas, meu, pô, passa pra gente dica. Você morou lá. Então, pô, a melhor coisa é isso. Dica de quem morou, de quem ficou um tempo no lugar. É muito bom isso. Passa dicas pra gente, sim, do que você tiver. E amigos, com certeza. Porque é muito legal, tipo, encontrar gente de fora. Gente que conhece, tipo, leva a gente num lugares muito legais. Porque, realmente, esses lugares turísticos sempre tem um lugar local que é mais legal, que ninguém conhece, né? Sim, até porque essa galera também, passa eles pra gente aí, fala que a gente vai estar pela Europa. Porque eles podem dar dicas de outros países da Europa também. Porque, provavelmente, eles viajam pra outros países da Europa e podem dar dicas de, pô, esse lugar é legal. Ficar aqui é melhor do que ficar aqui. Isso vale mais a pena do que isso. Ou, de repente, dá pra economizar pegando uma passagem daqui pra lá. Então, é... Valeu, brigadão. A gente agradece aí, se você puder mesmo passar essa galera pra gente, os seus amigos pra gente. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam pra gente, e a gente conta muito resumidamente. A gente até fez um vídeo essa semana sobre isso. Daqui a pouco a gente vai mandar, vai postar o vídeo. É como a gente viaja. Geralmente, a gente já tá viajando há um ano e meio, um ano, mais de um ano e meio. Mais de um ano e meio, é. E a gente, geralmente, escolhe o próximo destino, assim, quando tá acabando o visto do próximo país. E a gente escolhe, tipo, a gente vê passagem, a gente sempre vê, tipo, Ah, a gente tá na Tailândia. Tailândia pra qualquer lugar do mundo, lá no Skyscanner. Aí vê os países que estão mais baratos. Ah, ok, Mianmar tá barato, vamos ver como que tá o clima no Mianmar. O clima no Mianmar tá bom. Como que é o visto? O visto do Mianmar dá pra fazer? Vamos pro Mianmar. E é isso que a gente faz geralmente. Então, é assim, muito sem roteiro. E é muito legal isso, porque a gente... É, isso também, mas aí também depende, por exemplo, quando a gente tava em Singapura, a gente fez meio que ir subindo ali. Sim. Porque aí a gente tava em Singapura, então, pô, vamos atravessar, a gente atravessou por terra pra Malásia, ficamos um tempo na Malásia, e aí o próximo país ali subindo seria a Tailândia pra gente conhecer as ilhas que a gente não tinha conhecido ainda. Então a gente tenta pegar um pouco do... Peraí, que a gente respondendo no Instagram também, a galera, Ioana, você tá aí, Ioana, tá online aqui com a gente também. E aí a gente acaba subindo de acordo com, sei lá, o mapa ali, né, seguir a rota pra não sair muito também. Mas é o que a Vitória falou, às vezes tem um voo muito barato, e pô, vamos lá, né? Foi o que aconteceu na Indonésia. A gente chegou em Kotal, ia começar a chover, o visto ia acabar, a gente não queria ir pra um país que a gente conhecia. A gente olhou onde o tempo, o clima ia estar bom, e falou, pô, a Indonésia, essa hora, essa época do ano é a melhor. Peraí, Ioana, Ioana tá respondendo aqui. E aí foi por isso que a gente foi pra Indonésia. Às vezes a gente olha isso, né, passagem, clima. Passagem, o clima, e também, tipo, sempre olha mesmo, não se candidatando a alguma coisa no Workaway, ou, tipo, pesquisar como que é trabalho no lugar. Porque a gente agora, tipo, no começo da viagem, a gente tá fazendo mais voluntariado, que é muito bom, é muito legal. Cara, a Ásia tem, galera, a Ásia tem muita oportunidade de trabalho voluntário. E de coisas muito diferentes, assim, desde trabalhar com criança, hotel... Trabalhar em fazenda, em fazenda como tem na Europa. Esses dias eu tava até conversando com uma mulher, que um que a gente queria muito fazer é um veleiro, que ele viaja por dois, três meses, entre as ilhas da Indonésia e Filipinas. Imagina, sei lá, mais de 15 mil ilhas que tem por ali, aquela água linda, animais lindos. Então, a gente vai, às vezes, por o que a gente tem de sonho. A gente não fez esse da vela o ano passado, porque nós estávamos trabalhando pra uma empresa online no Brasil, e pra fazer um passeio desse, você vai ficar dois meses ali sem conexão. Ou, de repente, parar num porto e aí consegue pegar um wi-fi, alguma coisa ali, pra falar com a família e tal. Mas não dá pra trabalhar, né, pra uma empresa e tudo mais. Mas isso é um sonho, a gente salvou, isso é lá no Workaway, a gente salvou essa oportunidade. E, de repente, numa volta pra cá, a gente pode acabar fazendo, se não tiver compromisso com nenhuma empresa, ou, né, tem o blog e tudo mais. Mas a gente tenta, né, de alguma forma ou outra ali, atualizar, pelo menos, nos stories e tudo mais. Mas, galera, olhem. A gente vai falar, a gente vai fazer um vídeo sobre o Workaway e um vídeo sobre o Worldpackers, pra mostrar melhor como funciona um e outro, que foi o que a gente já trabalhou, né. E eu quero fazer um também sobre o Couchsurfing, pra mostrar também, porque a gente tem dúvida ainda. Mas tem muita oportunidade de trabalho voluntário na Tailândia. E a Tailândia e a Ásia em geral, né. Trabalho voluntário é uma coisa muito boa, porque você, além de não gastar com hospedagem, que é o que a maioria das pessoas quer economizar e tudo mais, você conhece as pessoas, você conhece locais. Geralmente, é em lugar menos turístico, óbvio que, às vezes, você vai trabalhar num hotel no meio da cidade. Mas, geralmente, você fica amigo das pessoas que trabalham no mesmo lugar também, que são locais. Então, aprende mais da língua, aprende mais dos costumes, entra mais na cultura, é tipo, muito legal. E aí você economiza dinheiro, conhece mais da cultura e fica mais num lugar fixo. Você cria uma rotina, tipo, eu tenho que trabalhar quatro horas por dia. Então, nesse período eu vou trabalhar, depois eu vou conhecer o lugar, depois eu vou fazer isso. Tipo, você mesmo viajando, você tem uma rotina e é uma rotina gostosa, não tem escravidão. É, por alguns dias ou semanas, né? É sempre novidade, assim, não é tipo uma coisa... Você vai escolher o voluntariado que você consegue fazer. Então, não adianta escolher, por exemplo, de lavar as coisas se você acha que não vai conseguir. Exatamente, não adianta querer fazer housekeeping, né? Essa coisa de clean, de limpeza, se você não consegue, exatamente. É, por exemplo, tipo, eu não sei cozinhar, eu vou colocar um trabalho voluntário pra cozinhar, tipo, não tem porquê, não condiz, porque aí depois a gente vai chegar e a pessoa vai ficar, tipo, e aí? O que pode acontecer é de você aprender, né? Tem uns de trabalhar em cozinha, culinária, que os caras falam, você pode vir como voluntário, mesmo sem experiência. E aí eu acho uma coisa legal, que aí você vai estar trabalhando ali, não vai pagar hospedagem, às vezes não vai pagar alimentação, e tá aprendendo uma coisa nova. A gente aprendeu muita coisa nova nessa viagem, galera. Tipo, mergulho, melhorou essa questão da fotografia, cuidar de criança, coisa, trabalhar com mão, trabalhar mesmo, trabalho pesado também, que a gente fez na Malásia. Então, são coisas que você vai sempre aprendendo e sempre vai te ajudar em algum momento na sua vida. Às vezes você fala, pô, que merda, eu tô fazendo... Você vai precisar, você vai usar esse skill, esse conhecimento, de alguma forma, essa habilidade, né? De alguma forma você vai precisar, e você fala, pô, aprendi isso ali e tal. Mas até assim, por exemplo, tipo, na Malásia, que a gente trabalhava de voluntariado, a gente trabalhava de... é... pra limpar os quartos, né? Quando as pessoas saiam. Aí a gente trabalhava por, tipo, duas horas, limpando o quarto, tipo, era um quarto, dois quartos por dia. A gente tinha um quarto incrivelmente maravilhoso, com ar-condicionado, com água quente, com internet, tipo, tudo perfeito e maravilhoso, pra trabalhar por duas horas. Aí a gente pensava, meu, eu tô fazendo essa cama, e tipo, pronto, acabou. Depois disso, a gente pula na piscina, a gente vai ver as cachoeiras, vai ver as praias. Então, tipo, você vai pensando, meu, vale a pena, e tem que fazer isso mesmo. O trabalho voluntário hoje é uma forma que tá ganhando muita força, principalmente entre os brasileiros, aí a galera tá vindo bastante, então a gente vai gravar um... eu quero gravar muito, eu quero muito gravar um vídeo sobre isso, pra dar umas dicas pra galera, o que a gente fez, o que é legal fazer antes de fechar o seu voluntário. É, e como escolher, como falar com a pessoa, porque tem que deixar tudo certinho antes, né? Sim, sim. Você chega lá, é uma coisa totalmente diferente, você fala, poxa, não era isso que a gente tinha combinado, né? Exatamente. Que é o que aconteceu pra gente nesse da Malásia, mas foi muito legal. Sim. A gente já teve também trabalho voluntário de não pagar acomodação e nem alimentação nenhuma, em Borneu. Na Malásia. Foi um... assim, em um mês, a gente gastou menos de 300 reais. Então, assim, é uma coisa que, meu, cara, tem gente que gasta isso num dia de viagem, ou até numa refeição, e tudo mais. Então, pra gente, foi... trabalho voluntário é uma coisa que eu... A gente consegue aprender, né? Outras línguas e tal. Eu consegui aprender bastante do... A língua da Indonésia e da Malásia, né? O Barraça Malay, o Barraça Indonésia, por causa de voluntários, assim. A gente tá com a galera que não fala inglês e você tem que, pô, tem que, pô, o cara tá falando isso e isso. Então, você acaba aprendendo, anota as coisas ali e vira uma interação que você vira amigo da galera, né? A gente tem... A Vitória tem grupo no WhatsApp com o pessoal de... de Borneu. Eles escrevem tudo na língua deles ali e elas não entendem porra nenhuma. Eu só mando carinha feliz. Aí, quando eles mandam carinha triste, eu mando carinha triste também, porque não tem nem tradução, né? Exatamente. Só trabalha com emoji, né? Com os emotivos. É isso aí. Olha só, a Eliane perguntou como começou a ideia das fotos. Eliane, eu fiz... Eu sempre gostei muito de tirar fotos, sempre tive muito esse hobby de tirar fotos, assim. Desde que eu comprei... Desde que eu ganhei a primeira câmera da minha madrinha lá, muito tempo atrás, eu tirava umas fotos. Fiz umas fotos também quando a gente foi pra Bolívia, né? Viagem pela América do Sul. Mas nada muito, assim... Profissional. Nada muito pra ganhar uma grana. E nessa viagem, desde o início, eu tenho tirado muitas fotos. Então, a gente sempre tem essas fotos pra vender em sites de estoque e tal. Aí o Bruno tem uma visão muito boa, assim, muito criativa. O que eu imagino, assim, tipo, quando eu vou tirar uma foto, eu vou e tiro uma foto, sabe? Tipo, é isso que é legal. O Bruno, ele vê um ângulo diferente. É uma visão realmente de fotografia que ele tem, que é um dom. E aí ele foi desenvolvendo. Cursos também online, essas coisas pra aprender um pouco mais sobre luz e tudo mais. como editar, né? Exatamente. A edição e tudo mais. Mas aqui em Pipi, já isso antes, né? A gente viu que tinha essa demanda pra... Porque a gente fechou uma parceria e eu pensei, o que eu posso fazer? É isso que é legal da viagem, galera. De uma viagem... O que eu posso fazer pra eu ganhar uma grana aqui nesse lugar? Pra eu conseguir fazer uma coisa que eu consiga trazer dinheiro e curtir também. E ficar no lugar, né? Exatamente. E a fotografia, assim como foi o bar lá e mergulho em Kotal, aqui foi a fotografia. Eu acho que em Kotal eu não conseguiria trabalhar com fotografia porque o público é diferente. A galera tá lá pra mergulhar e alguns pra conhecer a ilha aqui e ali, mas não é uma coisa igual que tem passeios e tudo mais. então aqui foi uma coisa que a gente detectou e falou, bom, você tem essa necessidade, vamos tentar? E aí deu certo. Pra gente ter muito certo, a galera tem mandado muita mensagem aí pelo Instagram. Quero fotos, quero fotos, não sei o quê. E tem dias que a gente às vezes não consegue atender uma galera que quer uma outra coisa porque a gente já se comprometeu com o outro. A gente, pô, vamos pro próximo dia e tal, mas tem dado bem... Isso é um problema bom, né? É um problema bom. E tem dado bem, bastante certo, assim, pra gente isso. Então por isso que a gente quer voltar pra atender a galera que tá vindo pra cá ali no fim desse ano e começo do ano que vem. Como é o custo de vida mensal pra morar sem ser como um turista? É muito diferente, né? Tipo, é muito diferente as pessoas geralmente elas vêm aqui e elas falam, nossa, eu tô pagando 200 reais na acomodação, muito barato. É muito barato pra quem tá viajando, é muito barato. Mas pra gente pagar 200 reais por dia de hospedagem é uma coisa assim é bem possível, né? É, tipo, não tem como. Se for dessa forma, ao invés de viajar por dois anos, a gente viajaria por dois meses ou menos. E aí, tipo, gastar, por exemplo, aqui tem um restaurante em Copipi, que é um restaurante que custa 35 reais e você come o buffet à vontade. As pessoas chegam e falam, como assim, 35 reais é muito barato, eu vou lá toda noite. E a gente, tipo, pra gente, 35 reais numa refeição pra cada um. É que são 300, a gente pensa, falando em real fica barato, mas falando em bar, são 350 bar. Com essa grana aqui, você faz bastante coisa. A gente paga a nossa hospedagem. Exatamente. A gente paga uma diária nossa hoje pra morar aqui é menos que isso. Hoje, temporada baixa. Temporada baixa. mas assim, é tipo muito diferente. A gente consegue pagar 7 reais num prato de refeição pra cada pessoa, 8 reais. E olha que aqui em Copipi é mais caro ainda. Esses dias a gente cozinhou, por exemplo, isso é muito mais barato. A gente pagou, vamos falar em reais, a gente pagou 10 reais ou 11 ali num quilo de peito de frango. Compramos arroz, já tinha ali a farinha pra fazer... Arroz custou tipo 4 reais. Arroz custou 4 reais um quilo. Um negócio grande. Aí tem as frutinhas, legumes, e tal. E tudo isso deu menos que 20 reais. Então, a gente cozinha bastante e faz pra... Cozinha do nosso jeito, né? Exatamente. Cozinha do nosso jeito e faz pra algumas outras refeições. Então, cara, com 20 reais, 200 bar, a gente fez refeição pra 3 refeições, por exemplo. Comida pra 3 refeições. É muito diferente. Então, é uma coisa que tem valido bastante a pena. Só que aqui em Copipi não dá pra cozinhar. Não é um lugar que a gente não tem uma cozinha, né? A gente implorou pro cara do hotel falar, cara, a gente não consegue mais comer em restaurante. que a gente tava ficando muito doente. Ele tá bom, vai, usa lá e tal. Aí hoje a gente consegue cozinhar mais. É, mas é tipo, realmente é uma exceção, assim, a gente conseguir cozinhar. E é muito bom pra gente. Mas, mesmo a gente comendo 2, 3 meses em restaurante, a gente, quanto gastava, tipo, 25 reais a refeição pros dois com bebida, a gente já pensava, nossa, a gente gastou um pouco mais hoje, né? A gente foi, tipo, foi rico hoje. Estraculou o negócio. Então, é muito diferente, porque realmente a gente agora pensa no que a gente tá ganhando por dia. Sim. E também, tipo, o que a gente já pagou. Em Bangkok, por exemplo, que a gente morava num lugar muito local, fazendo voluntariado, a gente pagava 3 reais num prato de refeição. Ali era uma parte muito local, então você pagava 30 bar, 40 bar num prato de patá e num arroz frito, né? Numa comida, tipo, super gostosa. Então, a gente pedia 1, 2 pra cada um, comia e era muito barato. Sim. Não pagando hospedagem e comendo 3 reais uma refeição por dia, tipo, você vai em templo, o templo geralmente não paga ou se paga muito barato. Então, tipo, dá pra viajar barato e é o que a gente percebeu isso de depois de um tempo, principalmente depois que a gente viajou pra Bolívia, a gente vê as pessoas falando, tipo, ah, você precisa de tanto pra gastar. Claro, você tá viajando por pouco tempo, você tá de férias, você vai falar, meu, eu tenho 30 dias, eu trabalhei o ano inteiro, eu, tipo, não tô nem aí, eu vou tomar cerveja o tempo inteiro, eu vou num hotel super gostoso e tá super certo. Mas a gente não é assim, né? Exatamente. Aí tem uma coisa que é muito diferente também aqui, região. em Chiang Mai a gente pagava muito barato, pra falar em valores, a gente pagava 400 reais no aluguel mensal. Aí chega em Bangkok, é um pouquinho só mais caro. Em Kotal a gente pagava o dobro, que era 800 reais. Aqui em Pipi foi muito mais caro, assim, foi o lugar mais caro pra gente morar de toda a Tailândia até hoje. Então, varia muito de lugar pra lugar o quanto você vai gastar. Vai depender muito também do seu estilo de vida. A gente topa viajar barato e economizar com algumas coisas pra, de repente, viajar mais ou pra poder ter um pouco mais de grana pra um próximo país ou pra uma próxima coisa que a gente precisa. É, a gente não pensa muito, assim, tipo, em comer em restaurante caro, a gente geralmente, tipo, toma um sorvetinho, não é, tipo, uma coisa super assim, sabe? A gente é controlado porque a gente realmente tem um objetivo de viajar bastante e a gente quer viajar o quanto mais. Então, tipo, de ficar esbandeando e tudo mais não é nosso estilo de viagem e é por isso que eu acho que a gente viaja por tanto tempo. Exatamente. O Fernando, eu vou tentar parar um dia e fazer um vídeo sobre quanto custa morar na Tailândia, como é o custo de vida de quem mora na Tailândia. Acho que isso é uma coisa que pode ajudar você e ajudar uma outra, uma galera que tá pensando em vir pra cá e fica nem que seja, sei lá, três meses, seis meses, você vai ter uma rotina de quem tá morando aqui, né? Então, eu vou tentar fazer isso pro YouTube. Depois, se inscreve lá e tal porque eu não sei como mandar isso. Difícil, às vezes, fica avisar quando eu faço um vídeo pro YouTube. Fica difícil, às vezes, avisar no Instagram e tal. A gente tenta. Mas eu vou tentar fazer um vídeo desse. Acho que é uma coisa que vai ajudar bastante a galera que tá vindo pra cá pra morar. Né? Não, e até assim, uma coisa, por exemplo, as pessoas, mesmo que estão vindo viajar, elas perguntam, tipo, ai, quanto de dinheiro eu levo? Como que eu calculo? Depende muito, depende muito, porque, tipo, depende muito do hotel que você vai reservar. Se você tá vindo com pouco tempo, eu geralmente aconselho de você reservar o hotel antecipadamente pra você chegar, já tem o lugar, já vai lá, já tá tudo certinho, perfeito, não precisa ficar procurando hotel. E, se você puder, pagar no cartão de crédito. Então, é um dinheiro a menos que você tem que trazer pra cá. Se todas as hospedagens já estão certas, os hotéis, as hospedagens e os transportes, por exemplo, um avião que você vai pegar já tá pago, é menos dinheiro que você tem que carregar com você. E isso é muito melhor, né? Porque é perigoso você andar com dinheiro. Você pode perder. Tudo pode acontecer. Esses dias teve o Vagnão aí que, pô, acabou batendo a cabeça, foi no hospital e ali tinha um pessoal numa família, ele falou que é uma família francesa e tal que eles deixaram sem querer a carteira lá em cima. A carteira sumiu, a polícia foi, revistou lá a família francesa, não sei o que, que tava no estudo do hospital e ele perdeu uma grana. Então, tipo, é perigoso você deixar tudo num lugar só também. A gente sentiu isso na pele no Laos. Só que o nosso, né, entraram no nosso quarto, levaram e tal. Tem um vídeo lá no YouTube também pra quem não sabe a história. Mas é isso, né, em relação a isso que a Vitória falou de deixar, de deixar reservado, se você tiver pouco tempo, se você tiver realmente pouco tempo pra viajar aqui. Se não, eu acho que vão deixar aberto, né, aquela coisa de deixar viajar sem, porque aí você quer ficar mais tempo num lugar ou de repente, pô, tá chovendo muito, vamos embora. Ou não gostou mesmo, sei lá, tem uma galera que chega em crabe e fala, cara, não gostei aqui é muito parado em Aonang, em Haile. Não gostei, é muito parado, vambora. Só que já reservou por cinco dias. Então é tipo, porra, você vai ficar fazendo o quê, né? Aí você vai fazer passeio pra lá, passeio pra cá, mas depois acabou. É praia o dia inteiro ali e acabou. pra quem não gosta, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas gosta bastante. Mas é mais, exatamente, tem isso, né? Uma outra coisa que a gente queria falar, galera, pergunta muito de planejamento pra gente, né? A gente planejou a nossa viagem, a gente falou, tem um vídeo que a gente fez esse dia sobre a nossa história e tudo mais, vou tentar editar esse vídeo e postar aí na próxima semana, que a gente planejou a nossa viagem pelos primeiros três meses. A gente tava planejando por muito tempo e tal. E aí, cara, a gente sabia que não ia rolar. A gente falou, vamos chegar lá e ver como vai acontecer. A gente planejou três meses de viagem. Só que, cara, a gente chegou na Tailândia e mudou tudo, assim. A gente foi pra Chiang Mai, tava programado. Novembro, a gente viu o Ipeng, o Festival das Lanternas e tal. E a gente planejou tudo. Então, isso, sei lá, mudou. Chegou, segundo mês tava diferente. A gente, ao invés de ir pro Minha Marca que tinha programado, a gente foi pra Singapura e, cara, aí daí a gente falou, velho, não vamos programar mais porra nenhuma. Vamos viajar como tem que ser. Vamos deixar levar. E aí? A gente geralmente não reserva hospedagem. Não, é. O que a gente faz é, tipo, na noite anterior, a gente vê no Booking, tipo, ah, tá mais ou menos esse valor os mais baratos ou os mais bem localizados. A gente reserva quando a gente vê que, sei lá, o Ipeng, por exemplo. É, lógico. Um lugar que, Somkram, um lugar que vai ter um festival que a gente fala, não, vamos reservar. Ou, quando a gente tá chegando, por exemplo, num país novo. Ah, é. Sempre a primeira hospedagem geralmente a gente reserva. a gente pega uma ou duas noites. A gente chegou de voo ou treino ou alguma coisa. Então, a gente sabe que vai estar cansado. Isso, a gente sabe que vai ser uma coisa cansativa. Não dá pra ficar procurando hotel na hora. Mas, sei lá, quando chegou de uma cidade pra outra, igual foi na Indonésia, a gente vai procurando de lugar em lugar e pergunta o valor, aí, quanto custa aqui e tal. Porque, às vezes, você acha um pouco mais barato mesmo que na internet. Mas, isso, cara... Tem muito hotel na Ásia que, por exemplo, até aqui em Pipi tem hotel que não tá no Booking, que não tá no Agoda, que não tá no Hotel Sul. Porque eles, simplesmente, não têm estrutura pra isso. Eles, tipo, esperam as pessoas chegarem daqui na frente. Exatamente. Então, é, tipo, em outros lugares, principalmente, é assim também, sabe? Tipo, ou por e-mail. A gente atendeu o hotel no Laos, que era, tipo, tudo por e-mail. Eles estavam lotados, tipo, a temporada inteira. e era tudo por e-mail, tudo feito por e-mail. Não tem no Booking, não tem nada. Então, é, tipo, muito diferente o jeito de administrar deles e o nosso jeito de liagem. Sim. E aí, cara, quem for reservar, de repente, quiser dar uma olhada nos hotéis, principalmente pra Pipi, coisas de Tailândia, assim, a gente tem bastante lá. A Vic fez um trabalho bem legal e tá fazendo umas coisas muito legais também pra dar umas dicas de hotéis aqui em Pipi, com o review da galera que ficou e a gente conhece e tal. Então, tem sido, a Vic está fazendo uma coisa bem legal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada em hotéis pra ficar aqui em Bangkok, Kotal, Polipi, Copipi, esses lugares, a gente tem lá no blog dicas de onde ficar, por que região, qual o seu perfil e tudo mais. Dá uma olhadinha lá que tem bastante informação que pode te ajudar na hora de reservar, se você quiser realmente reservar. Olá, vocês estarão em novembro? Não, acho que em novembro tá, tá, a gente não sabe ainda se a gente vai estar aqui em novembro ou não. Provavelmente, a gente ainda acha que vai estar pela Europa, a gente não sabe ainda mais como vai ser ao certo. A gente pensa em ir pra cá mais pro final de dezembro mesmo ou começo de janeiro. A gente não sabe ainda. Mas fica ligado aí, que bom, valeu, você colocou todas as nossas stories, brigadão aí por acompanhar a gente. A gente sempre vê a sua carinha ali e tal. Mas vocês vão saber, acompanhando os stories aí, vocês vão saber se vai ou não, se a gente vai ou não tá por aqui. Quantos dias em Pipi pra fazer os melhores passeios e curtir tranquilamente? E quantos dias em Bangkok pra conhecer o básico? Então, a gente tá agora mesmo, a gente essa semana tá postando, tá fazendo um post especial só pra isso, tipo, contando sobre as cidades da Tailândia, quanto tempo mais ou menos ficar, qual é o melhor roteiro, tipo, uma coisa mais bonitinha pra vocês? Porque a gente sempre responde essa pergunta e depende muito de cada pessoa, tipo, muito mesmo. Mas a gente colocou o básico, a gente colocou, tipo, o que a gente acha que realmente as pessoas têm que fazer e vai postar muito em breve. Então, a gente coloca nos stories pra vocês quando a gente colocar, quando postar de verdade, porque esse post já tá feito já faz mais de seis meses e a gente não postou. A gente tem muita coisa escrita que a gente não postou, galera, mas agora a gente tá começando a colocar tudo isso lá no blog, dá nos rascunhos lá pra colocar foto e tudo mais. Vai sair, vai sair. Vai. Então, é isso, a gente, espero que vocês tenham gostado. Realmente foi muito tarde, deu problema de internet e tudo mais. Mas é ao vivo, né? É, e foi muito legal, assim, tipo, a pergunta de vocês, vocês falando e ver umas pessoas, tipo, assim. só pra responder aqui e não deixar no ar, Jéssica, eu acho que pepi pelo menos três dias, tá? Acho que três dias seria um ok, porque você vai chegar aqui no ferry, então nesse dia vai ser praticamente assim, vai ficar pela ilha, você vai, de repente, pegar pra ver um pôr do sol ou ir numa praia ou ir num violponte e tal. Dia seguinte, você pode fazer um passeio pra Mayabay e tudo mais, de manhã, cedinho, exatamente o passeio que a gente faz vai cedinho pra Mayabay e num outro dia você pode ficar mais livre ali ou de repente fazer caiaque. Tem todas essas dicas nos nossos stories aqui, nos destaques e também tem... Tem um post escrito do que fazer em Copipi. Do que fazer em Copipi. Então é isso, acho que pra responder essa pergunta e Bangkok, eu acho que também, cara, Bangkok, não vai pra Bangkok assim, não fica dois dias só em Bangkok, dá um tempo pra Bangkok, porque em Bangkok você precisa de um tempo pra absorver a cidade, é uma cidade muito boa, é uma cidade grande, é uma bagunça, a galera reclama do cheiro, comida, mas eu amo a loucura de Bangkok. Dá uma oportunidade pra Bangkok te surpreender. A noite de Bangkok é incrível, assim, muito iluminada, é muito demais e os mercados, seja o mercado noturno, mercado diurno, mercado flutuante, mercado flutuante, tem muita coisa pra fazer. Não fica só preso a Carlson Road, porque a Carlson Road, por mais que tenha muita festa, tem bastante brasileiro, tem bastante gringo, Bangkok é muito mais que isso, Bangkok tem muito mais coisa pra ver. Então, acho que três dias, três, quatro dias em Bangkok é um tempo legal pra você conseguir conhecer bem a cidade. Só que a gente entende que tem gente que tem pouco tempo viajando pelo país, então tem que correr mesmo pra visitar o máximo de coisas que você puder, né? Aí é isso. Mas a Vitória também fez um outro post, a Vitória fez tudo, um outro post que ela fez com 40, uma lista com 40 lugares, 40 atrações pra conhecer em Bangkok. Então, é uma coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. A gente tem muita coisa sobre Bangkok, tem coisa de graça pra fazer, Muay Thai, visitar alguns templos, mercado flutuante, tem muita coisa sobre Bangkok. Dá uma olhada lá, você, Jesse, e a galera que tá entrando agora aí também, que tá indo lá pra Bangkok. Gente, tá muito tarde pra vocês. Tá muito tarde pra vocês aí. Amanhã vocês vão trabalhar. amanhã já é quase, já é meia-noite pra vocês, vocês não vão dormir não, galera? Será que tem a galera acordando agora aqui? O Jefferson Beck perguntou aqui, mas a Bade tá fechada no momento pra turismo, certo? Não, não tá fechada ainda não, o Jefferson. Ela vai tá aberta aí por mais um mês, um mês e pouquinho, e eles vão fechar pra preservação. A gente não sabe a informação certa de como vocês vão poder entrar pela parte de trás, se não vai poder. O que a gente sabe é que nessa época, as ondas são tão altas, são tão fortes, que o barco não consegue chegar nem que ele queira. Nem que a gente queira parar o barco, é muita onda. A gente já, agora em alguns lugares a gente já vê que tá muito difícil de chegar. Então tem dia que chove e, cara, não dá pra entrar. Então, às vezes é nem que os caras querem fechar, a natureza mesmo não vai deixar você chegar até a Maia Bay. Mas agora tá confirmado que eles vão fechar a Maia Bay em junho, de junho a setembro. A gente tá dando essa informação mesmo, porque não tem porquê falar. É o que a gente sabe até agora, a gente não sabe mais detalhes. Se vai poder entrar um número limitado, se não vai, eles vão dar mais detalhes mais pra frente. O que a gente sabe é que eles vão tentar reconstruir os corais e tudo mais, porque é um lugar muito maravilhoso, é muito lindo, só que tá totalmente destruído. Tem muitos barcos chegando todos os dias, o dia inteiro. Então é uma judiação, um lugar tão maravilhoso ser por areia, assim, que eu tenho certeza absoluta que antes era cheio de coral, incrivelmente maravilhoso, e agora tá totalmente destruído. Tão fechando por uma boa razão, né? Espero que esses três meses dê pra reconstruir, só que eu fico pensando no que vai ser após esses três meses. Vai voltar todo esse número de pessoas, todo esse número de barco pra Maia Bay? Então é, eles estão, vamos ver o que eles estão pensando. É, uma polêmica bem grande. É, Mosquito Island, que é uma ilha aqui perto, tá fechada, já há mais de dois anos. Então, tipo, a galera pergunta, aqui na ilha tem muita gente vendendo, tem muito passeio vendendo Mosquito Island, só que você não para, você não pode parar lá. Fala Vitão, beleza velho? Olha lá, a Mionara mandou, Ceará tá com vocês. Valeu, pessoal de Ceará aí, prazerzão ter vocês aqui com a gente na live também. Mas é isso, então o mosquito tá fechado, e o mesmo cara que tá com o projeto de fechar Maia Bay, é o cara que fechou Mosquito Island. Então é uma coisa que vamos ver o que tá caminhando. Eu tava meio assim, achando tipo, meu, três meses, não vai mudar nada e não sei o que. Mas eu tava conversando com umas pessoas e realmente dá pra ajudar um pouquinho se depois desses três meses tentando conservar, eles conseguirem fechar tudo certinho, fazerem tudo bonitinho e ter uma, um mínimo de cuidado, né? Porque, tipo, realmente agora é tipo, chega lá na praia, faz o que você quiser os barcos metem a âncora lá e acabou. Só tem areia agora, realmente, então. Assim, se Maia Bay fechar... Ni hao! Ni hao! A galera inventou ali um ni hao ali no barco num passeio com a gente e pegou os capitão do barco, ficou muito louco nessa brincadeira. Vamos lembrar disso aí, Vitão? Ni hao! Hoje a gente não tá fazendo isso. Hoje não tá, é, opa. Mas, galera, Pipi é muito bonito, assim, não pense que fechou Maia Bay, meu Deus, acabou minha viagem pela Tailândia, não quero ir mais, caralho, fodeu! Não! Não! Pipi é muito mais que Maia Bay! Às vezes tem uma galera que chega aqui com uma expectativa muito grande em Maia Bay, é ir visitar os outros lugares que a gente passa no passeio e fala, caralho, como eu não vi isso na internet, como eu não vi isso antes, porque realmente não mostra. Eu fiz uns vídeos esses dias, que são os nossos últimos dias aqui, eu fiz uns vídeos mostrando os lugares que a gente para, o Bamboo Island, Pile Lagoon, dando umas dicas de cada um desses lugares e vamos colocar lá no YouTube também para vocês verem o que tem aqui além de Maia Bay. Pipi não é só Maia Bay, então fechou Maia Bay ou não fechou, venha, venha para Pipi, vem conhecer, vem curtir, cara, aqui é muito foda, valeu Vitão! Aqui é muito lindo! Tamo junto, brother! Galera, é isso, está muito tarde para vocês, estou com muita fome já, vou falar que o croissant foi pouco, a Vitória comeu todo o croissant, na verdade, ela sempre faz isso comigo, vocês veem nos stories aí, eu sempre vou comer alguma coisa, sempre vou mostrar se ela está comendo o negócio já, ele fica demorando, olha aqui, olha aqui o nosso shake, eu tomei alguma coisa, eu não tomei, vocês viram ela tomando na live aí, então é isso, galera, estou com muita fome, essa minha namorada me deixa com fome, por isso que ele está magrinho assim, e eu tomar baleia. Eu murchei, eu murchei, mas é isso galera, espero muito que vocês tenham curtido aí a live nossa aqui, foi a nossa primeira live, foi conturbada, um monte de fail, sentado no chão, sentado, comprando shake em cada lugar, família tarandesa, o cara puxando um catarro verdinho aí pela manhã, aquele da manhã, que vem bem natural, sem nenhuma toxin, sem nada, manda aquele bem gostoso, mas é isso, isso é que é live, é isso que é transmitir, uma transmissão ao vivo, vocês já veem o que acontece, não tem mentira, a gente sentou agora aqui no Lamamita, fazer outro merchan, porque os caras são muito bons, Lamamita aqui, galera, muito gente boa, então venham para cá sim, live raiz, é isso aí, valeu Jess, tem que ser mesmo, tem que ser, é assim que é a nossa viagem, sempre errei que não rola, tem que mostrar a família para ela, ela está mais um tchau para a família, ela está aí, vai lá, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, galera, só para uma coisa, tem um vídeo que eu gravei há um ano, estava em Chiang Mai, com as palavras em tailandês, como se fala as palavras em tailandês, eu vou tentar editar esse vídeo para vocês, que eu, eu tenho um post lá, ele fica prometendo todos os vídeos do mundo, e aí depois, ele fica com milhões de coisas para fazer, e um monte de foto para fazer, então tipo, olha no post, tem um post sobre palavras em tailandês, que super explica que ele já fez, então vocês podem olhar lá, porque se vocês forem esperar para o vídeo do queridinho do Bruno, vai ser bem complicado, não é, vamos lá. Ô Victor, já terminei as fotos de vocês, estou enviando para vocês aí agora, tá bom? O melhor fogato, opa, o melhor calzone, brother, calzone lá no Cosme, calzone do Cosme, que é muito bom. Já terminei a foto de vocês, estou enviando hoje, só porque, pô, o cara está fazendo live lá, e não manda minhas fotos, terminei de vocês, da Jéssica, estou enviando daqui a pouco, quando eu chegar em casa. Se a internet colaborar. Se a internet colaborar. Mas Jefferson, a gente vai tomar café ainda, porque a gente já foi fechado muito cedo. Aqui está cedão, cara, aqui são 10 da manhã, mas não dá, a gente vai tomar café, e está acabando. Galera, 28 segundos para acabar a live, o Instagram vai cortar aqui, então, muito obrigado, acho que não tem mais nenhuma pergunta, valeu, a gente respondeu todos, valeu, Panda acabou de entrar aqui, José, valeu. Galera, obrigado, se estiverem amigos na Europa, vocês sabem que a gente está indo para lá agora, mandem para eles aí. Valeu por seguirem, se inscrevam lá no canal do YouTube, na Proa da Vida, está fechando aqui, 5, 4, 3, 2, 1, tchau, tchau galera, brigadão, valeu, até mais, tchau, tchau.